Eu quero agradecer em nome do professor Calil, a participação aqui nessa mesa redonda, aqui no Instituto de Saúde. E a ideia, pelo que entendi, é explicar um pouco o modelo de inovação do Instituto Butantan. Então eu me baseei para fazer a apresentação, em apresentar para vocês o que é o Instituto Butantan, como é que ele está formado, o modelo que a gente usa de inovação e explicar um pouquinho os exemplos. Vocês estão escutando? Agora melhorou. E explicar um pouquinho também os exemplos, mostrar para vocês os exemplos de patentes que a gente tem lá no Butantan. Pode passar primeiro, por favor. Bom, para quem não sabe, o Butantan é uma instituição pública aqui do estado de São Paulo, instituição de pesquisas, ele foi fundado em 1901, e com um propósito bem específico, era de produzir soro contra a peste bubônica. O primeiro diretor do Instituto Butantan foi o professor Vital Brasil, e atualmente ele é um dos principais produtores públicos de vacina, ativenenos e antitoxina, juntamente com a Fiocruz. Próximo. Aqui é para mostrar para vocês um pouquinho a organização do Instituto como ele está agora. Ele é uma administração direta do estado de São Paulo, é um instituto de pesquisa, que tem uma fundação de apoio justamente para facilitar e flexibilizar o gerenciamento dos recursos que a gente recebe em relação ao que é produzido no Instituto Butantan, e o que é produzido basicamente são soros e vacinas. Nós temos um centro cultural também de difusão de conhecimento, de extensão de conhecimento, e a parte que eu vou procurar mais me ater, é onde está baseado todo o nosso modelo de inovação, é justamente nesse setor aqui de desenvolvimento científico e pesquisa. Nós somos ao todo 1.700 funcionários, alguns fundacionais, metade fundacional e metade público, e também temos funcionários terceirizados. Aqui é só para vocês terem uma ideia do nosso complexo industrial, onde são produzidos, nós temos sete fábricas de produção de vacinas, defiteria, tétano e hipertúlces, hepatite, influenza, raiva, temos uma fábrica de hemoderivados que está em fase de implementação, e um setor de controle de qualidade, soros e invasos, produção de soros, antissoros e invasos. E temos também seis plantas-pilotos, relacionados também com a nossa parte de inovação, principalmente que estão em construção para dengue e rotavírus, vacina para dengue e rotavírus, produção de BCG recombinante, anticórcios monoclonais, influenza e hemoderivados. Justamente porque a ideia dessas plantas-pilotos também é melhorar e inovar, fazer uma inovação incremental em todos os produtos que a gente tem. E também temos uma área também dedicada à extensão cultural, para divulgação de ciências, que são quatro museus lá no Instituto do Tantan. Só para vocês terem uma ideia, nós recebemos, em média, na faixa de 300 mil visitantes por ano. Próximo. E aqui são os laboratórios de pesquisa, onde se baseia todo o nosso modelo de inovação. Nós somos 21 laboratórios científicos, um centro de biotecnologia, um hospital, um biotério central que atende esses laboratórios todos. Estamos em 180 pesquisadores, 85% deles são doutores. E, além disso, temos um programa de aprimoramento profissional e uma pós-graduação, que está dentro do escopo do Instituto do Tantan, que é na área de toxinologia. O nosso modelo de inovação se baseia justamente aqui. São laboratórios de pesquisa básica, e que interagem fortemente com o centro de biotecnologia, que faz pesquisa aplicada. E temos também dois CEPIDs agora. Tínhamos o CEPID de toxinologia aplicada, que também faz pesquisa básica. E nós acabamos de ganhar um outro CEPID também, coordenado pelo professor Hugo Armelin, também baseado em estudos para toxinas, biologia de sistemas e vacinas também. Próximo. Só para vocês terem ideia de como que é baseada essa inovação e esse conhecimento, aqui está um gráfico de produção científica, aqui no Instituto do Tantan, até 2010. Já temos os dados de 2011. Mas vocês podem ver que existe um crescimento exponencial. Hoje em dia nós estamos na faixa de publicação, de artigos publicados em revistas indexadas internacionais, na faixa de 220 a 250 artigos. Com um número de citações bastante forte também, na faixa de 2.000, 2.500 citações. Isso já para 2011. Esses dados são até 2010. O que significa isso? Nós temos uma base de pesquisa muito forte, e que interage muito forte entre os laboratórios de pesquisa aplicada, justamente para fundamentar toda a nossa inovação. Próximo. Um dos principais exemplos é na parte de toxinas, onde os artigos de pesquisa básica se enfocam, basicamente, estudos com biologia animal e bioquímica de venenos. Então, é uma fonte de geração de triagem de biomoléculas que têm princípios ativos farmacológicos importantes, analgésicos, anti-inflamatórios, antimicrobiológicos, anticoagulantes, antitumorais, com ação no sistema nervoso, anti-hipertensivo e também os antivenenos, que nós somos produtores nacionais. Próximo. Aqui é só para vocês terem uma ideia dos principais projetos que o Instituto Butantan tem, e as parcerias que o Butantan tem, no Emo Derivados, com AGE, Dengue, com NIAID, BNDES, FAPESP, Rotavírus também, que é uma vacina nova, que já está em fase 2, também com uma parceria grande com o NIAID, com o PAF, uma nova vacina também para a Pertussis, que é a de tosse comprida, coqueluche, também que já está em fase 1, que pode ser implantada a curto ou médio prazo lá no Instituto, adjuvantes, não sei se vocês sabem o que são adjuvantes, mas são produtos que melhoram o rendimento de uma vacina, que você, combinando com a vacina, você consegue ter um rendimento muito melhor, e nós temos uma expertise muito forte em adjuvantes, principalmente com adjuvantes derivados de bactérias ou sintéticos. Também temos uma expertise forte em engenharia genética, de recomendantes para BCG, para combinação de vacinas, como no caso aqui na combinação de BCG, Pertussis e hepatite B. E também temos uma planta piloto, forte, de anticorpos monoclonais, que a gente tem em colaboração com o Incor e com a recepta também do professor Pérez. Aqui é uma continuação também das parcerias de produtos, eu quero só ressaltar alguns deles que são importantes. O surfactante de pulmão, que nós temos com a BRFood, um outro adjuvante sintético, que é muito importante, que vai aumentar muito o rendimento na nossa produção de vacina, que é a sílica nanoestruturada. E algumas moléculas biativas, que são muito interessantes e têm uma atividade farmacológica muito forte, esse ambliomim aqui, que tem uma propriedade antitumorigênese muito forte, e essa crotalfina também, que é uma molécula que tem um potencial analgésico forte também. Próximo. Esse também, o Lopap, que é derivado também de um inseto também, que tem uma propriedade anticoagulante forte. Vacinas que são de uso animal, principalmente Xistossoma, Necator, e também tem a de Leishmania, Leishmania canina. E aqui está um quadro muito interessante, que é um princípio de... Onde se baseia o modelo de inovação do Instituto Butantan, que é o modelo de inovação aberta, onde você tem o ponto forte do Butantan, que é a pesquisa, incorporação de todo esse conhecimento básico que é gerado no Instituto Butantan, como vocês viram através dos artigos, e a interação com os expertises na parte de pesquisa aplicada. Isso tudo é muito importante para você gerar o desenvolvimento desse conhecimento, gerar um início de produto, que pode ser comercializado. Próximo. E aí que entra uma parte importante, que é o NIT, porque o NIT vai fazer toda essa parte de gerenciamento e coordenação de como que vai ser todo esse fluxo de desenvolvimento e comercialização dos produtos e patentes que a gente venha a obter. Só para vocês terem uma ideia, aqui além da geração de conhecimento, também a melhoria de transferência... Próximo. A melhoria de transferências de conhecimento também faz parte do escopo do modelo de inovação. Então a missão do NIT, do Núcleo de Inovação Tecnológica do Butantan, é desenvolver e coordenar essas pesquisas e os produtos, contribuindo para o acesso à saúde, e compartilhando conhecimento com a sociedade também. O NIT participa imbricadamente no organograma do Instituto. Próximo. Aqui é só mais um exemplo de como que a gente pode melhorar o incremento de tecnologias que nós tenhamos alguma transferência também. Nós temos o exemplo aqui da influenza com a Sanofi Pasteur. Também com uma melhoria com aquele adjuvante que eu me referi anteriormente, que é derivado de uma bactéria. Próximo. E a importância do NIT justamente é porque o Butantan até então não tinha uma estrutura para a coordenação de todos esses movimentos de interação, da pesquisa básica com a pesquisa aplicada, desenvolvimento e comercialização. O NIT propõe isso e coloca de uma forma muito mais organizada para o Instituto. Então, com a resolução que foi publicada pela Secretaria de Saúde, isso já viabilizou bastante a nossa organização do NIT dentro do Instituto Butantan. permitindo não só o gerenciamento e a interação desse desenvolvimento, dessa inovação, mas também a visualização das proteções que são necessárias para esses conhecimentos e a comercialização. Próximo. Aqui é um exemplo das patentes que o Butantan tem. Nós temos um total de 52 patentes, que eu já mais ou menos mencionei anteriormente, mas em termos de vacina, nós temos 12 patentes, soro, 3 patentes, analgésicos. Com um único organismo nós temos 10 patentes, que é a leptospira, que nós podemos fazer soros, vacinas. Preptídeos também, que nós temos várias patentes. Próximo. E aqui estão alguns exemplos que eu falei para você que eu ia mostrar sobre as patentes que nós temos. Essa aqui é uma patente muito importante relacionada àquele adjuvante sintético, a sílica. Vocês sabem o que é a sílica? A sílica é basicamente areia. Só que você promovendo uma nanoestruturação dela, você permite que essa areia fique porosa. Isso faz com que você possa combinar com alguma substância e isso seja absorvido. Quando você combina isso com vacina e injeta ou dá via oral para o indivíduo, o rendimento dessa vacina fica muito melhor. Então, se você tem uma vacina que você usa uma dose sem o adjuvante, você pode usar um quinto dessa dose com o adjuvante. Ou seja, você aumenta a produção daquela vacina. E isso aqui nós estamos em desenvolvimento com a Cristalha, e já é uma fase bem avançada, e já temos estudos de fase 1 e 2 que demonstraram a viabilidade e o rendimento bem exacerbado desse tipo de combinação desse adjuvante com a vacina. Principalmente nós já testamos com a influenza, testamos com a leishmania canina também. Então, deu um rendimento ótimo. Então, é um produto que certamente vai render bastante. Próximo. Aqui é um outro exemplo muito interessante, porque a partir de um único, uma única bactéria, você consegue ter vários produtos que são muito importantes na cadeia de produção do Instituto Butantan. A Pertussis, que é a bactéria que causa a tosse comprida, a coqueluche, ela é produzida no Instituto Butantan para fazer a vacina DTP, a triplice bacteriana. Só que a Pertussis tem um componente que tem um efeito colateral muito forte, que é um componente que se você retirar, ela fica muito mais segura. E na retirada desse componente, que é o LPS, você gera um adjuvante que é muito interessante. Ele não é tóxico e ele também, assim como a sílica, ele permite que você aumente o rendimento quando combinado com outras vacinas. Então você vê que daqui a gente consegue derivar uma vacina que é muito mais segura, que a gente chama essa aqui de Pertussis Low, um adjuvante e também conseguimos um outro tipo de vacina que ela não tem o componente celular, de onde que deriva aquele componente proteico que gera a toxicidade. Então só aqui nós conseguimos ter pelo menos três patentes a partir de um desenvolvimento único. É um exemplo muito interessante de como que essa interação, pesquisa básica, pesquisa aplicada e gerenciamento através do NIT, a gente consegue chegar em resultados bastante satisfatórios. Esse é um outro exemplo também de um produto que é extraído de uma lagarta, que é o Lopap, que tem também uma atividade não só anticoagulante, mas também anti-câncer. Ele evita o crescimento de células tumorais. Também já está em uma fase muito avançada, nós temos uma parceria com a Biolab, próximo. Também, veja, isso também são, tanto com a lagarta como com esse carrapato, são estudos que começaram com a pesquisa básica, que tiveram uma interação forte com os pesquisadores de pesquisa aplicada e que estão resultando agora de uma forma muito mais organizada com o NIT em produtos que são viáveis, passíveis de comercialização. Isso aqui é um carrapato, e a partir da saliva do carrapato você consegue extrair proteínas que têm atividade anticoagulante, anti-câncer, anti-metastática. Então, é um ótimo exemplo também de como que o NIT pode facilitar toda essa interação e proteção e comercialização. Próximo. Também é um outro exemplo, a Crotalfina, que já tem sido estudada há muito tempo na pesquisa básica, e agora com o advento do NIT, também já está em uma fase bem de desenvolvimento e quase comercialização, está em uma fase de estudos de comercialização, é um produto derivado de cascavel, que é a Crotalfina, que tem uma ação analgésica 100 vezes maior do que a morfina, e o que é mais interessante, a duração do efeito de analgesia é muito maior que a morfina também. Ou seja, é um produto muito interessante para o mercado. Próximo. Aqui também é só para mostrar as patentes que estão sendo derivadas de um outro produto também de cascavel, a Crotamina. Próximo. Eu acho que era isso. É mais para exemplificar para vocês como que é esse modelo em que se baseia. É pesquisa básica, interagindo fortemente com a pesquisa aplicada, e com a organização total do Núcleo de Inovação Tecnológica, desde a coordenação dessa interação, pesquisa básica aplicada, desenvolvimento e comercialização, passando também pela proteção. Eu queria agradecer principalmente a nossa coordenadora do nosso NIT, que é a Luciana Teixeira, que é ela que preparou esse slide aqui, ela que deveria estar apresentando esse slide aqui. Nós temos também no nosso NIT, é que não apareceu o nosso organograma, o nosso NIT é ligado diretamente à diretoria, essa coordenadoria é ligada à diretoria, temos uma coordenadora, e ele derivou de uma comissão que o Butantan já tinha feito há cinco anos atrás, que era a Comissão de Inovação Tecnológica, que era uma comissão feita por pesquisadores do Instituto Butantan, e que agora se transforma em uma consultoria técnica do nosso NIT. E além disso, nós temos uma consultoria jurídica também, a Renata Fonseca, que está aqui também presente, ela também participa junto com a Luciana, dessa coordenação, o que viabiliza 100% a ação do NIT em relação ao Instituto, aos pesquisadores e à comercialização. Então eu quero agradecer aqui a minha participação e estou disponível e aberto às perguntas. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Obrigado.